Um incêndio registrado nesta terça-feira destruiu uma casa em Tubarão. O corpo de bombeiros do município foi acionado por volta de uma e meia da tarde para combater as chamas. A ocorrência foi no bairro São Clemente, em uma residência mista, com cerca de 60 metros quadrados. No momento do incêndio, uma idosa estava dentro da residência e foi retirada por um vizinho. Ninguém ficou ferido. Guarnições de Tubarão e Capivari de Baixo estiveram no local, onde foram utilizados 8 mil litros de água para conter o fogo. Recebemos o chamado na nossa central de emergência de incêndio em residência. No primeiro relato, a informação é de que havia uma vítima, uma pessoa, não vítima ainda, uma pessoa dentro da residência. Durante o trajeto, a gente recebeu novas informações, essa pessoa já havia sido retirada, graças a Deus. Mas nós tivemos muita dificuldade na chegada até o local, em função de que algumas obras estão sendo feitas na cidade. Três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na BR-101, em Laguna. Uma carreta carregada com poste de fibra e vidro saiu da pista e tombou. A carga se espalhou na rodovia e atingiu um veículo, que tentou desviar, mas acabou causando a queda de uma motocicleta. O condutor da carreta, o motorista do carro e a carona da moto foram encaminhados ao hospital. Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na manhã desta quarta-feira na BR-101 Sul, em Sangão. Segundo informações da CCR e Via Costeira, o trânsito foi parcialmente interrompido nos dois sentidos, já que um dos veículos atravessou a mureta e foi parar do outro lado da rodovia. Ainda de acordo com a concessionária, não houve vítimas. Ainda de acordo com a concessionária, não houve vítimas.